Como funcionam as aulas online? As aulas do MBA USPESAL, que funcionam de maneira online, ao vivo e acontecem uma vez por semana. Caso você não possa acompanhar uma das aulas ao vivo, a gravação dela é editada e disponibilizada no calendário até o próximo dia útil à aula. E tem mais! Até três meses após a defesa do trabalho de conclusão de curso, todo o conteúdo ficará disponível para acesso. Nos casos excepcionais de postergação da entrega e defesa de TCC, todo o conteúdo ficará disponível por um mês após a defesa. Até a próxima!